E se você pudesse acelerar os seus investimentos e multiplicar o seu patrimônio muito mais rápido? Acho que isso é possível? Hoje eu vou te mostrar, na prática, como os grandes investidores fazem isso e te dar uma dica bônus de como você pode aplicar essa estratégia ainda hoje. Olá investidor, olá investidora, eu sou o Lucas Carvalho, chefe de análise de investimentos na Toro e hoje eu vou te mostrar, na prática, aqui na tela do meu computador, como é possível multiplicar o seu patrimônio muito mais rápido com o reinvestimento de dividendos. Este é o terceiro vídeo da nossa série que vai te ensinar a investir como os grandes milionários e receber todos os meses, direto na sua conta, parte dos lucros das empresas que você investe. Se você ainda não conferiu os vídeos anteriores, vou deixar o card aqui em cima e clique, acompanhe a nossa playlist desde o começo. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aqui embaixo. Nos últimos vídeos, você aprendeu que os dividendos são parte do lucro das empresas pagos como forma de remuneração aos investidores. Quando o dinheiro cai na sua conta, você pode sacá-lo para usar como preferir ou reinvestir novamente em novas ações para aproveitar o efeito dos juros compostos no longo prazo. Você já deve ter visto algum vídeo de uma avalanche se formando, certo? No começo, aquilo começa pequeno, mas conforme a avalanche avança, vai ficando cada vez maior e ganhando velocidade. Quando você reinveste os dividendos, acontece a mesma coisa. Com o passar do tempo, você acumula cada vez mais ações que irão pagar montantes de dividendos cada vez maiores. Chamamos essa estratégia de efeito bola de neve e grandes investidores como Warren Buffett utilizam para ganhar mais dinheiro no longo prazo. Separei dados históricos de três empresas para a gente comparar os retornos apenas com o aporte inicial e com o reinvestimento de dividendos para comprar novas ações. Já adianto que o resultado vai te surpreender, em especial os retornos das últimas empresas. Vamos lá? A primeira empresa escolhida é a Taesa. Nós já comentamos sobre ela no último vídeo. A Taesa é uma companhia do setor elétrico conhecida pelos investidores por ter sido uma boa pagadora de dividendos nos últimos anos. Vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar no detalhe. Para começar o comparativo, nós temos aqui o retorno de um investimento no Ibovespa e outro no CDI começando em outubro de 2006 com aporte inicial de R$ 100 mil. No período, um investimento no Ibovespa trouxe retorno de perto de 164%, ou seja, os 100 mil aplicados geraram um montante de R$ 264 mil. O mesmo valor aplicado no CDI trouxe retornos maiores. Tivemos taxas de juros estruturalmente altas por vários anos, então a variação do CDI no período foi de 310%, gerando um montante de R$ 410 mil. Agora, vamos olhar os números da Taesa. Vemos que o retorno sem os dividendos foi de 448%, bem maior que o nosso Ibovespa e acima do CDI também. Agora, você verá a mágica acontecer com o reinvestimento dos dividendos. Com essa estratégia, o retorno da Taesa nesses últimos 16 anos foi de quase 2.900%, muito maior que qualquer outro valor comparativo. Para ter uma ideia, R$ 100 mil aplicados uma única vez e reinvestindo apenas os proventos geraram perto de R$ 3 milhões ao final do período. Um baita resultado, não é mesmo? É importante ressaltar que resultados passados não são garantia de retornos futuros. Mas, o que vemos aqui, e ao longo de outros exemplos que eu vou te mostrar, é que o reinvestimento dos dividendos é uma estratégia poderosa para a acumulação de patrimônio. No segundo exemplo, trouxe a Telefônica, hoje conhecida como Operadora Vivo. A Telefônica é uma empresa muito antiga na Bolsa, e para esse comparativo selecionamos os resultados com o investimento a partir de janeiro de 2000. No período, temos retornos expressivos do Ibovespa e do CDI, com respectivos ganhos de 533% e de 1.173%. Agora, ao observarmos o retorno das ações da Telefônica, sem o reinvestimento dos dividendos, percebemos que no período a valorização foi de apenas 46%, bem abaixo dos índices de referência. Porém, o interessante acontece quando olhamos para as ações com os dividendos sendo aplicados, novamente para comprar novos papéis da companhia. Com o reinvestimento, o resultado das ações da Telefônica chegou a mais de 1.400%, número muito superior ao valor sem o reinvestimento. Ao final desses 22 anos, os 100 mil reais aplicados cresceram exponencialmente e chegaram a 1,5 milhão de reais, enquanto sem o reinvestimento, esse valor ficou em 146 mil reais. Isso nos mostra que o maior valor para os acionistas da Telefônica foi gerado com a aplicação dos proventos recebidos em novas ações da companhia. Antes de passar para o nosso último exemplo, é importante lembrar que escolher as boas empresas pagadoras de dividendos é fundamental para conseguir resultados expressivos no longo prazo. Por isso, nossos especialistas prepararam um relatório gratuito com as melhores ações de dividendos para investir hoje. No relatório, você confere a tese de investimentos de cada ativo e a sugestão de alocação para a sua carteira. Baixe grátis através do link na descrição e conheça as melhores oportunidades. No nosso último exemplo, eu garanto que os resultados vão te surpreender. Eu trouxe aqui os números da Isacetip, outra empresa do setor elétrico e longeva na nossa bolsa. Novamente, os dados trazem um investimento de 100 mil reais e desta vez a partir de julho de 1999. Os valores do Ibovespa e CDI acumulados são, respectivamente, 894% e 1.289% no período, números que já são bem expressivos. Quando adicionamos as ações da Isacetip sem os dividendos, vemos retornos próximos a 4.000%, muito acima dos índices, mas longe do potencial com os reinvestimentos. Agora, adicionamos os proventos à conta e chegamos ao retorno perto de 26.000%. Isso significa que o investimento de 100 mil reais teria se transformado em mais de 26 milhões em pouco mais de 20 anos. Impressionante, não é? Fato é que é muito difícil que alguém tenha surfado todos esses retornos, mantido e reinvestindo todos os dividendos pelo período. Mas os exemplos mostram, com os números reais que são os juros compostos, são fundamentais para o crescimento do patrimônio no longo prazo. O que vimos aqui na prática foi efeito da bola de neve, que pouco a pouco vai aumentando o seu patrimônio investido. No começo, acumular grandes quantias com dividendos pode parecer mais difícil, mas lembre-se, no universo dos investimentos, consistência e disciplina fazem toda a diferença. Hoje, na nossa Bolsa de Valores, nós temos excelentes empresas pagadoras de proventos e com potencial de valorização no longo prazo. Para saber quais são as melhores ações para investir hoje e lucrar com os dividendos, acesse nosso relatório gratuito na descrição. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como é possível viver de dividendos e como você pode calcular o quanto investir para conseguir uma renda recorrente. Se você tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, que o nosso time irá te ajudar. E se gostou do vídeo, deixe seu like também. Nos vemos em breve. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho